Salve, salve! Chegamos em Santa Cruz da Tenerife e a caminhadinha de 10 minutos do porto até o centro da cidade. O bom é que ele é indicado com essas linhas, com essa linha azul, então você consegue fazer a caminhadinha de 15 minutos até o porto com essa linha. Então vamos lá para conhecer um pouco mais da cidade, explorar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para saber mais tudo da Europa, de outros países, roteiros, dicas imperdíveis. Então, partiu o tour! E aqui Santa Cruz de Tenerife faz parte das Ilhas Canárias, na Espanha. É muito conhecida pelo mix de culturas, por ter muitos imigrantes. A cidade é de 1492 e também tem como importante o vulcão Teide, que apesar de estar ativo, desde 1906 não entra em erupção. A gente tentou fazer esse passeio, só que por motivos de logística demoraria mais de 7 horas entre ida, vinda, subir. Então a gente não vai fazer esse passeio, vai conhecer aqui o centro cultural, que ele é bem cheio e tem bastantes bares, bastantes informações aqui para mostrar. E aqui cheguei no Parque Municipal Garcia Sanabria, ele é desde 1926, um dos parques mais visitados aqui em Santa Cruz de Tenerife. E é muito bonito e fica apenas 10 minutos do centro. Então, vale a pena essa caminhadinha, apesar das ruas serem um pouco íngremes, mas vale a pena que você vai se deparar com esse parque lindo, que muita gente faz piquenique, se encontra e dá para tirar várias fotos legais também. Mais uma praça, a Plaza del Príncipe, ela foi inaugurada em 1860. Ela é bem bonita também, vários bancos, vários lugares aqui para você descansar, né? Desse tour, que acaba tendo um pouquinho de subidas, descidas, então vale a pena. Tem um café aqui também, bem bonitinho. E aqui é o centro da praça. E o bom da cidade é que ela é muito arborizada, então por onde você passa tem muitas árvores, muitas flores, plantas. Além de ser bonito, visualmente, também faz bem aqui para o ser humano, para a gente, né? E sem falar que é rodeado de praças e mais praças, então vale a pena fazer um passeio, desligar o GPS e conhecer mais da cidade. Como eu falei, mais uma plaza, agora a Plaza San Domingo, e repleto de praças e mais praças aqui. Isso é muito bom, então você anda 100 metros, 200 metros e encontra outra praça. E por aí vai. E aqui chegando no Mercado de Tenerife, que é como se fosse o nosso mercado municipal, que tem várias cidades. Então a gente está entrando aqui para ver o que tem lá. Será que tem coisas boas, coisas ruins, muito boas? Vamos! Aqui é como se fosse o nosso mercado mesmo, ele é dividido por pátios. Então tem várias coisas, desde lembranças até comida, bebidas típicas. Então é assim, dividido por setores, pátios, ele é bem grande. Mais ou menos uns 15, 20 minutos a gente ficou aqui. Andando um pouquinho, mas dá para conhecer bastante coisa, ainda experimentar as comidas típicas. Tem flores, um monte de coisa bonita aqui em Santa Cruz de Tenerife. Aqui no Sem Montaditos, um barco que eu já tinha conhecido antes em Barcelona. Vale muito a pena. Tudo muito barato, tem um cardápio, todas as coisas, um chope grande, 1,50, um pequeno, 1 euro. E os aperitivos também são bem em conta. E você encontra em vários lugares da Espanha. É um bar espanhol, uma cervejaria espanhola, que você vai gostar muito. E aqui a gente está, olha aí. Cervejinha, uma batata preta com um aperitivo. Então, vem, se você estiver aqui pela Espanha, não esqueça de conhecer Sem Montaditos. Então, vem, se você estiver aqui.